em primeira mão. É, recebendo aqui a informação do Guilherme Pierangeli, trazendo os detalhes, infelizmente, né? Guilherme, te traz aqui a notícia de que o prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, morreu nesta manhã, né? Isso, para dela, a informação foi confirmada pelo secretário de governo, Cafu, que também é amigo pessoal, eh, do Ângelo Perugini. O prefeito faleceu na manhã de hoje, ele tinha sessenta e cinco anos, estava internado há dois meses, desde primeiro de fevereiro, após testar positivo para covid-dezenove. Inicialmente, ele foi internado em um leito de enfermaria, em um hospital particular aqui de Campinas, no Samaritano, e dois dias depois, ele foi transferido para uma UTI, na capital paulista, após o estado de saúde dele se agravar. Após dois meses internado, Perugini não resistiu e faleceu em decorrência das complicações ocasionadas pelo coronavírus. Ângelo Augusto Perugini nasceu em Jacutinga, em Minas Gerais, em seis de abril de mil novecentos e cinquenta e cinco. Ele foi professor da rede estadual de ensino. Nesse período, Perugini construiu um histórico de lutas populares pelo Partido dos Trabalhadores. Ele foi coordenador da Secretaria Estadual do MST em oitenta e cinco, após liderar uma das primeiras marchas do MST no estado de São Paulo. Em mil novecentos e oitenta e oito, ele foi eleito vereador por Sumaré. Naquele ano, tinha início o processo de emancipação do então distrito de Hortolândia. A atuação do Perugini como vereador e líder popular foi importante para consolidar a emancipação de Hortolândia em maio de noventa e um. No ano seguinte, em noventa e dois, ele disputou a primeira eleição para prefeito, mas não foi eleito. Quatro anos depois, ele foi eleito vice-prefeito e em dois mil ele tentou novamente se eleger prefeito, mas sem sucesso. Ele venceu sua primeira eleição para a prefeitura em dois mil e quatro com sessenta e cinco por cento dos votos e foi reeleito em dois mil e oito com setenta e nove por cento dos votos. Em oito anos de governo, entre dois mil e cinco e dois mil e doze, Perugini alcançou índices elevados de melhoria em Hortolândia, na época a cidade tinha duzentos mil habitantes e ele conseguiu um certo destaque por conta disso. Na condição de prefeito, ele atuou ainda como líder e presidente da GENCAMP, agência regional metropolitana de Campinas e presidente do PCJ, consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Angelo Perugini foi incentivador e fundador do primeiro consórcio de resíduos sólidos entre os municípios do estado. Em dois mil e dois ele fez o seu sucessor e ajudou a eleger Antônio Meira, do PT, como prefeito. Em dois mil e quatorze, Perugini foi eleito deputado estadual, mas só assumiu uma cadeira na LESP em novembro de dois mil e quinze, devido a impugnação de sua candidatura. Então, um ano após ele ser eleito, ele conseguiu assumir o cargo, mas não ficou por tanto tempo, porque em dois mil e dezesseis, ele deixou o cargo de deputado estadual e concorreu novamente à prefeitura de Hortolândia contra o Meira, que era o seu sucessor, que ele fez o sucessor. Ele deixou o PT e foi para o PDT e se elegeu prefeito novamente de Hortolândia com cinquenta e por cento dos votos. Aí, agora na última eleição, ele deixou o PDT, foi para o PSD e foi eleito novamente, foi reeleito com cinquenta e dois por cento dos votos, iniciou seu quarto mandato em dois mil e vinte e um. Em janeiro, Perugini assumiu um papel de destaque, sendo escolhido presidente do conselho da RMC, liderando o grupo que reúne vinte prefeitos das cidades da região metropolitana. O vice-prefeito, José Nazareno Gomes, do PL, ou Zezé do PL, assumiu interinamente a prefeitura durante o período de internação de Perugini e agora será efetivado no cargo para dela. Ok, muito obrigado Guilherme Perangeli trazendo, infelizmente, né, essa informação. Prefeito Ângelo Perugini de Hortolândia, nome em destaque da nossa região, extremamente importante, né, para a emancipação do município de Hortolândia, faleceu nesta manhã, morreu, né, em com, em decorrência, né, das complicações da Covid-19, depois de quase dois meses, né, lutando contra essa doença, infelizmente, uma informação que a gente não queria, é, ter que divulgar, mas hoje pela manhã, então, confirmada pelo secretário, né, de governo, Cafu, a morte do prefeito Ângelo Perugini.